que coisa que coisa Lohan Blanc recebe cartão amarelo que coisa meu Deus do céu cartão amarelo para Lohan Blanc fez a falta tomou amarelo o Valdemir bobeou ali ele teve que fazer a falta quem vai é o não sei quem bobeou acabaram bobeando e a falta a favor do Rosário Central quem vai é Godinho Godinho está de 10 Godinho vai arriscar bateu Valdemir acabou telegrafando no Valdemir Valdemir pega o Valdemir foi goleiro do Náutico da década de 90 esse cara é o Mário Fernandes o Gamarra toma dele o Gamarra vai pela esquerda brigou pela esquerda o Gamarra Mário Fernandes jogou para o corner o Gamarra conseguiu ganhar um escanteio ali o Mário Fernandes bobeou quase o time do Estudiantes agora o Rosário Central está crescendo mais no jogo não funciona o Edinho entrou no lugar do Niquilauda Niquilauda sai Dom Pedro II sai também entra Ed Irvine Ed Irvine acabou de sair acabou de entrar perdão esse é o Fagner o Hamilton acabou de sair o Bento o Caco Barcelos acabou de entrar canal Gavião Fantástico o melhor futebol do mundo porra meu porra meu desculpa falei um palavrão foi mal gente desculpa show do esporte no canal Gavião Fantástico está 0x0 o gol até agora não sai quem aqui vai gente quem é que tem talento aí esse é Lohan Blanc Luiz Fernando Luiz Fernando que coisa Luiz Fernando Luiz Fernando vai cobrar o tiro de meta vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ele parou ele parou ele parou ele parou caixa lateral caixa lateral ladrão 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 atras atras tá errado as costas aqui vem aqui vamos lá bairro Fernandes Felipe não pega Valencia toma dele Bruno Henrique Valencia Bruno Henrique vai briga Hernandes está no meio Valencia vai pela direita Bruno Henrique na cara do gol errou errou é tiro de meta é tiro de meta aqui ali aqui ai 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 padrão a gente tava a gente tava a gente tava a gente tava Olha o Jaque Lafitte Hernanes Valeu Você deu uma de zagueiro Mas ainda não deixou sair Ele cruzou Faga Está difícil Os dois times Não estão acertando O gol Será que vai vir só do segundo tempo? Vamos ver Vai pela direita Fagner Zero a zero Até agora o gol não sai Vamos lá Saiu o Felipe Voltou o Hamilton 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 no lugar de Felipe Vamos lá Mihailovic Jogou no Mário Fernandes Lohan Blanc Aí Caco Barcelos Esse aí é Lohan Blanc Bola do Rosário Central Do Pedro segundo Do Pedro segundo Está no banco do Rosário Central Do Pedro segundo E Nick Lauda Segundo tempo O jogo continua Zero a zero Vai Vai faltar um Vai faltar um Vai faltar um Vamos ver o que vai acontecer 0x0 é Dinho na ponta esquerda Contra Hamilton Hamilton ganhou Esse é o número 6, 9 O glorioso Mário Fernandes que perdeu para Arda Turan Arda Turan da Turquia Jogou no Barcelona Estava querendo jogar no Palmeiras O Arda Turan mas não conseguiu fechar o contrato Ano passado Antes da pandemia ele queria vir para o Brasil Mas não deu certo Vamos ver o que vai acontecer Primeiro tempo Primeiro tempo continua 19h55 quase 20 minutos Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Até agora a bola não entra Está difícil Mirailovic vai para o ataque Será que está se atrapalhando Mirailovic Jogador veterano Que coisa Erwin Sanches Também veterano Pisou Pisou Está furando Segunda que ele fura Erwin Sanches Hoje meu amigo Tem que trocar de chuteira Porque não está Não está acertando Não está acertando As jogadas Pelos estudiantes O tempo vai ter que trocar A chuteira Estou brincando Estou brincando Vamos lá Aqui a gente está brincando É importante a gente brincar Com alegria E sempre respeitando o próximo Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Isso aí é o Mário Fernandes Assim que a bola Vamos para o break Ok Vamos fazer o seguinte Valência Olga Marra na direita Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Voltamos em seguida